Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? Vem, vem, nas ruas. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. vau o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto os dois boca grande ali que ficaram falando merda no chat atrapalhando os outros Eles mesmo se atrapalharam por estar prestando atenção na Ash e não no próprio jogo Então cara, se você vai jogar League of Legends, presta atenção no seu jogo Ajuda a equipe e para de prejudicar a equipe influenciando verbalmente ela de forma negativa Como esses caras fizeram E olha que eu joguei uma ranqueada e já é a segunda derrota de ranqueada, vocês podem ver aí Eu garanto a vocês que foi pelo mesmo motivo Aquela que tá mais abaixo ali que eu morri 5 e 17 assist, a quarta né, de cima pra baixo Aconteceu a derrota por culpa do ADC que ficou me xingando porque eu peguei um Nautilus suporte Em vez de pegar um outro suporte que Nautilus era um lixo Então tipo, sabe, não tem nada a ver Aí o cara ficou falando tanto e eu falando tanto com o cara Que eu acabei me atrapalhando, ele acabou se atrapalhando e perdemos a partida Então é isso gente Bom, eu precisava fazer esse desabafo aqui Porque eu espero que comece a surgir melhores jogadores de LoL Em questão de companheirismo com o grupo E aprendo que LoL no MMO de AKS, a não sei o que É uma equipe, todo mundo tem que se ajudar Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá um like, se gostou muito favorita Não esqueça de comentar aí sobre esse novo formato de vídeo Que eu estou trazendo pro canal, né Todo cortado assim e dando um resumo no final da partida Se vocês quiserem mais vídeos de LoL Ou com algum tema aí Pode escrever no comentário Que se for possível, se eu conseguir fazer o que vocês estão pedindo Como eu falei, eu não sou o pró do LoL Eu trago o vídeo pra vocês Então é isso, um abraço e eu fui!